Bonitos e bonitos, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Bom gente, o vídeo de hoje é marido na cozinha E eu E hoje o Eder vai preparar uma costelinha ao molho barbecue Olha aí, é uma delícia hein pessoal Pode fazer pro esposo, pode fazer pra mulher Pra avó, pra tia, pra sogra, vai ficar uma delícia A todo mundo Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí aquele likezinho Se esse vídeo tiver bastante like Sempre vai ter um quadro aqui né Eder, marido na cozinha É? É Então tá bom Deixa aí bastante like pro Eder vir mais vezes aqui no canal Agora chega e vai lá e vem com a gente Então pessoal, pega o carderinho já pra marcar a receita Vocês vão precisar de uma xícara de açúcar refinado branco, açúcar comum Uma xícara de açúcar mascavo Três colheres de páprica Sendo que uma e meia é doce E uma e meia é picante Três colheres de sopa de sal Sal comum branco Uma colher de chá de pimenta chili Uma colher de sopa de pimenta síria Duas colheres de sopa de alho em pó Uma colher e meia de sopa de cebola em pó Isso daqui pessoal é o melhor amacente de carne que tem no mundo E tem bastante pessoas que são viciadas nelas Você sabe o que que é? É cinquenta ml de coca Coca-cola Coca-cola E aqui é o molho barbecue A gente comprou essa embalagem grande que era a única que tinha no mercado Mas aí você pode comprar pequenininha né? Isso, pode comprar pequena mais em conta E aqui vai precisar de uma colher de sopa de molho barbecue Aqui pessoal é um quilo e duzentos de costela Olha, uma pecinha Dá tranquilo pra umas três, quatro pessoas Gente, essa receita é do Eder, tá? Eu não sei como que faz Eu só vou degustar depois e dar o resultado Bora lá Eu garanto que vai ficar top Muito boa E papel alumínio né? Pra colocar depois Papel alumínio, isso Aqui eu vou tirar esse excesso de gordura Que eu e a Sabrina é muito fã Aí você pode pedir no açougue a costela magra Isso Que tem pouca gordura Essa tem pouca gordura Só esse pedacinho aí que tá né? Tá exagerado na gordura É Mas é bom a gordura que dá um gosto Mas assim, excesso eu não sou muito fã Camadinha bem grossinha E tá boa a peça É, ela tá meio Ó, a camadinha de gordura é bem divergente Fininha Fininha isso É bom que a gordura dá um gosto na carne da Uchan né? Então pessoal, agora a gente vai misturar os ingredientes Pra fazer o tempero Pra costela Lembrando que a páprica é uma colher e meia da picante E uma colher e meia da doce Que vai dar três colheres Aí se o pessoal se confundir e colocar três de cada Agora eu tô misturando os temperos com o fuê Até ficar bem misturadinho Aí misturando, 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 misturando Agora eu vou colocar o amaciante né? A Coca-Cola E também uma colher de molho barbecue É uma colher cheia Vou colocar mais um pouquinho, tá? E agora vamos mexer Vai mexendo, mexendo, mexendo Ó pessoal Vai mexendo, 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 mexendo Até ficar com essa fofinha Fica com essa fofinha Bem consistente Aqui eu separei dois pedaços de folha de papel alumínio Ó É, vocês com uma faca com ponta Vocês vêm fazendo uns furinhos Pra quê? A carne aqui tá selada né? Pra que possa entrar o tempero e fique uma delícia Aí vem furando, furando Faz bastante furo Vai entrar bastante tempero Aí vamos virar ela agora Pra furar do outro lado Aí entre os ossos Os ossinhos Vem furando também Marido na cozinha Então gente Deixa aí bastante like Pro Eder vim aqui Mais vezes no canal Fazer receitinha pra vocês Ele que quis fazer essa receita Vai Ele falou Ai vamos fazer Posso fazer no teu canal Falei pode Com certeza As bonitas vão amar Ó pessoal Não esquece de compartilhar também né? É Compartilha Ó aqui pessoal A gente fez bastante furo né? Bem furado Agora vamos colocar o tempero na carne Dá um lica puré Aqui pessoal Vamos parando o tempero na lateral Tudo Pelo gostinho Vocês separam mais um pouquinho De açúcar mascavo Pra vir passando por cima Da costelinha Jogando na manhinha Não joga muito Pra não adoçar muito A costela Tá gente? Não vai ser a costela É o molho doce Na manhinha Só pra dar o cobertinho mesmo Agora eu vou virar a costela Da minha lica Na mão De leves Cuidado Deixa eu te ajudar É cola Aí virou Aí vamos repetir Aquele processo Passar um O molho Então agora vamos fechar A costela né? Com a primeira folha Folha de alumina A segunda folha A segunda folha A segunda folha A segunda folha Ó pessoal Lembrando De deixar o forno Pré aquecido 180 graus Depois da carne Bem selada Coloca na forma E vamos levar o forno Bora lá Por uma hora Agora vai Vai esperar uma horinha E partir o pati 2 Então gente Passou já uma hora Agora vamos retirar A costela do forno E até seria um bom hein Vou abrir o papel alumínio Cuidado pra não rasgar muito o papel Acabamos de retirar do forno A costela Olha como que ela tá A gente já fez já um pequeno corte Tá já no ponto Quase no ponto né Agora a gente vai colocar o molho barbecue Por cima né Aqui a segunda parte Que eu tinha comentado No comecinho do vídeo Aí a quantidade é a gosto Isso É a gosto Vai 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 vem com uma colherzinha Dá esse paradinho de leve Então queria Falar uma coisa pra vocês A pimenta síria E a tire Eu só encontrei No pão de açúcar Aqui em São Vicente Fui em feira Em supermercados Grande Não encontrei Agora o alho Em pó Cebola Em pó Os outros temperos Eu encontrei na feira E em mercados Como né Pode se dizer É isso aí Agora a gente passou já O barbecue né Agora vamos Cobrir ela novamente Com papel alumínio E vamos levar pro forno Por mais 40 minutos Então bora lá Para acompanhar a costela A gente vai fazer Batata frita Aí é 120 graus Por 20 minutos A batatinha tá fritando A costela no forno Pra acompanhar também Vou fazer o arrozinho Bora lá Aqui já descansiquei o ar Agora vou triturar Aí gira 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 Então Gosto de fazer o arroz Bem Bem temperado né Com bastante alho E cebola Com um pouquinho mais de sal Essa vida não é janefa Com um pouquinho mais de sal E um pouquinho mais de sal Começou a dourar o alho né, a cebola, vou colocar o arroz e dar um pouquinho, a esponja vai pegar na água ali pra dar uma utilizada, pra não queimar, é, o arroz tá na água eita, colocou água pro forno, a batatinha tá pronta, agora vou colocar um pouquinho, o forno já tinha peitado, é, enquanto a gente tava preparando o arroz também, após 40 minutos, na hora que a gente colocou o molho barbecue, colocou de novo no forno, o cheiro tá bom, cheiro, olha, vamos abrir, vamos abrir, olha, tadadada, a fulança, olha, a fulança, olha que só, olha, ó, então gente, ela fica bem macia, ó, tá se desfazendo, ó, que delícia, então a Coca-Cola ajuda muito, gente, amaciar a carne, né, e ela fica assim, ó, bem suculenta, o cheirinho tá ótimo, ó, ai que delícia, então, ó, aqui tá a costela, o arroz, aí eu coloquei, fiz a mesinha, né, gente, com esse supply, pratinho, garfinho, faca, outra aqui, aqui os copos e a Coca, hum, bora comer. Bom, gente, chegou, a melhor hora do vídeo, experimentar a costela. Vamos ver, né, se essa costela tá boa mesmo, se o Ega vai vir mais vezes aqui no canal, porque se tiver ruim, nem chamo mais. Olha só, ó, sem desfazendo, ainda tô um pouco nervoso, sabia? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ó, gente, quem curte, ó, a gordura, uma camadinha grossa, ela vai soltando um suco, ó, aqui é tudo da gordurinha, deixou um gostinho a mais na carne, dá um tchan, né? Agora eu vou provar a costela, o molho do barbequio do maridão. E aí, amor, vou esperar te experimentar primeiro, cobaia. E aí? E aí, e aí, e aí, e aí? De 0 a 10, sinceridade. Estou mentindo, vai enganar eu e as bonitas. Não. Ficou boa mesmo? Ficou gostosa. Vou pegar até mais uma colherzinha pequenininha, vou pegar mais esse molho do barbequio que está aqui em cima. É nada, então ficou boa. Gente, ficou muito boa, não ficou apimentada. A princípio eu pensei que ia ficar bem apimentada, porque é pimenta síria, pimenta não sei do que. Pimenta chili, a páprica também é um pouco apimentada, não está apimentada, está bem gostosa. Eu não gosto muito de comida apimentada. E não está, não estou nem sentindo gosto assim de pimenta muito. Bem pouquinho lá no final, assim, depois que come. Lá no fundo, é aquele... Ardezinho. É, mas é bem gostoso, entendeu? Não é nada como... Ai, está picante. Igual, antes de falar, eu dei uma pesquisada, né? A pimenta chili e a síria, deixa um... dá um gostinho. É, não deixa então aquele pimenta, né? Aí acho que jogando açúcar, a Coca-Cola está na quebrada na... É, ficou gostoso. Na ardência. Gostei, gente. Muito bom. Vai vir mais vezes aqui no canal, tá? Então, pessoal, se vocês fizeram essa receitinha e gostaram, coloquem no comentário como foi a receita de vocês. Se foi aprovado. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele likezinho que está ótimo para a divulgação do canal, compartilha essa receitinha com alguma amiga. É ótimo para fazer nas festas, assim, de fim de ano, né? Aí, ó, a mulher está falando, hein? Então, porra. É, a tia dele uma vez fez na festa de fim de ano que a gente foi. Foi uma delícia, gente. Então, muitas beijocas. Fiquem com Deus e tchau!